Derrota ruim de amargar, né Fausto? Mas como reconstruir a moral e para quarta-feira como que você pensa já o jogo contra o Real? Olá, boa noite. Sim, uma derrota dura. Vimos aqui a levar os três pontos, assim que agora a seguir trabalhando, a melhorar o funcionamento do equipo para na quarta-feira revertir a situação na Copa do Brasil. Fausto, qual é o tamanho da pressão com dois jogos muito decisivos na cabeça do Corinthiano, que é o Clássico no sábado que vem e contra o Remo na quarta-feira? Como lidar com o emocional nesses dois jogos? Não, o jogador que vem a este clube está preparado para esse tipo de desafio. Sabemos as expectativas que tem todos, nós temos a mesma mentalidade. Então, este partido que vem é a pensar em ganhar, agora a treinar o que se pode, a melhorar e vamos buscar a vitória, sem dúvida. O Corinthians vem de duas derrotas, uma pela libertadores, outra pela brasileira e agora troca totalmente de competição com a Copa do Brasil pela frente. O Corinthians vem tendo muita dificuldade em jogadas pelo alto, mas com muitos gols de cabeça. Qual é a mudança? Qual é o tipo de postura que o Corinthians tem que ter para não ser surpreendido e sair classificado na próxima quarta? Não, agora, como eu disse, a trabalhar com o treinador, a seguir melhorando e buscar corrigir as coisas que hoje não saíram tão bem para a quarta-feira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.